Terva Nãoん Perdi o isqueiro de novo, porra Meu lounge do Recife Terva Nãoん Traficante de droga armado fazendo óleo disposto a te comer em qualquer canto do corvo Saudado da boca habilidoso que a peça hoje eu te taca pique todo peco nesta favela Relaxa ver se tem alguém passando Se for alarme e fronça, eu continuo assentando Relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme e fronça, eu continuo assentando Sentando, sentando, continua assentando Sentando, sentando, continua assentando Relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme e fronça, eu continuo assentando Sentando, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme e fronça, eu continuo assentando Sentando, relaxa, vê se tem alguém passando E aí GS, só não sair, tchê Traficante de droga armado fazendo óleo Disposto a te comer em qualquer canto do corvo Saudado da boca, habilidoso com a peça Hoje eu te taca pique todo tempo na favela Relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, eu continuo acentando Relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, eu continuo acentando Sentando, sentando, continua acentando Sentando, sentando, continua acentando Relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, eu continuo acentando Senta lá, relaxa, vê se tem alguém passando Cê voa lá, me faça, e continua sentando Senta lá, relaxa, vê se tem alguém passando E aí GS, só lança aí, tchê Inscreva-se no canal DJ Willian, a mídia do momento